Eu assorno de novo, o repórter Renato Rios Neto agora com o vereador mais votado de Belo Horizonte, é isso Renato? É isso, Júnior Moreira, estamos com o vereador, novo vereador, Pablo Almeida, o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, do PL. Pablo, qual que é o sentimento aí após bater esse recorde aí? Primeiramente, agradecer a população de Belo Horizonte que acreditou no meu nome, que acreditou nesse grupo político ao qual eu faço parte, liderado pelo deputado Nicolas Ferreira aqui em Minas Gerais e só da glória a Deus mesmo. A minha alegria era estar lá defendendo aquilo que a gente já fazia há muitos anos nos bastidores, né, nas redes sociais e Deus me coroou com isso, com a gente ser aí e demonstrar que o vereador hoje de Belo Horizonte mais votado da cidade da história é cristão, é conservador e é de direita. Então, estou muito feliz. E você vai trabalhar bastante aí nesse segundo turno em nome do Bruno Engel? Com toda certeza, o Bruno, a gente acabou de dar uma entrevista ali, eu falei com ele, e pode ter certeza que o Bruno vai ter o vereador mais bem votado da história da cidade em favor da campanha dele, porque é um dos compromissos que a gente fez de fazer de BH a capital mais conservadora do nosso país. Isso passa por a gente eleger também o Bruno no executivo. Obrigado, Pablo. Parabéns. Valeu, obrigado. Falando com o deputado federal Nicolas Ferreira também, que trabalhou bastante pela campanha do Pablo, deputado federal Nicolas, e você, né, vai estar empenhado bastante nesse segundo turno em prol do Bruno Engel? Com certeza. Esse primeiro turno foi um pouco mais corrido, a gente passou mais de 60 cidades em todo o Brasil, graças a Deus, com resultados excelentes, como esse aqui que ocorreu aqui em Belo Horizonte. Agora é foco, obviamente, em BH, a gente sabe que o segundo turno é uma outra eleição, mas já saímos e a frente, isso é muito bom, resultado excelente, 40% de intenções de votos aqui, né, para o Bruno Engel, é para o 22. A gente sabe que é uma vitória, mas é um passo, porque continua ainda tendo uma guerra que a gente precisa vencer. O que você diria para o eleitor que está indeciso? O eleitor que está indeciso só precisa olhar as cidades. Você está satisfeito com a cidade? Você acha que a cidade está linda, está bonita, está bem cuidada? Tudo bem. Agora, se você é uma pessoa honesta, sincera, você deixa as suas ideologias de lado, você vai perceber que precisa de algo novo aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, a nossa infraestrutura está péssima, as nossas praças estão feias, nós temos aí o nosso sistema de trânsito horrível, a gente tem a nossa escola caindo aos pedaços, o índice de débito de Belo Horizonte está horrível, ou seja, a gente precisa realmente mudar a BH, e não tem dúvidas que é com o Bruno Engel. E, Nicolas, com as urnas já fechadas aí, qual a análise que o senhor faz do desempenho dos candidatos da esquerda, a Duda e o Rogério Corrêa? Mais uma vez, pífio e relevante, até mesmo porque a gente faz uma campanha sem ter um sistema do nosso lado, né? Pelo contrário, nós temos o judiciário contra nós, temos o presidente da república contra nós, parcela da grande mídia também contra nós, e nós sabemos que tudo aquilo que nós temos é o nosso nome. Eu apoiei o Pablo aqui em Belo Horizonte, mais votado agora da história, passando aí a Duda, inclusive, que tinha esse mérito, e não é uma mulher trans, ou apoiadora do Lula e comunista, que é a mais votada de BH. Pelo contrário, é o Pablo, é um cristão, é um conservador, é um cara que leva o nome do Bolsonaro. Eu sei que o nome Bolsonaro deixa muita gente de arrepio, mas pode esperar que se ele ficar elegível em 2026, ele será o nosso presidente, nós retornaremos ao poder. Ou seja, não tenho dúvidas que o PT cada vez mais está perdendo a sua força, até mesmo o próprio presidente, né? Que deu um exemplo de não vá na rua. Caso contrário, você vai ser xingado, por exemplo, de ladrão, e caso contrário, ainda te processa, como ele está me processando. Ou seja, eu nem sei quantos votos o candidato do PT teve aqui, a Duda, mas espero que tenham aprendido aí a lição, que não adianta, não adianta lutar com a mentira do seu lado, que a verdade sempre vence. E falar em Bolsonaro, o senhor já conversou com ele sobre a vinda dele aqui em Belo Horizonte, no segundo turno? Não conversei ainda, mas pode ter certeza que o presidente Bolsonaro vai estar empenhado aqui em BH. Todas as vezes que ele veio aqui foi extremamente bem recebido. Ele continua sendo o político mais popular, digo, do mundo. Onde que ele vai, tem pessoas, diferentemente do atual presidente, que não pode tomar uma Coca-Cola no bar, caso contrário, ele vai sofrer irrepresária. A gente sabe que Jair Bolsonaro enfrenta aí, né, agora, toda uma dificuldade, inegibilidade, mas com certeza é o maior cabo eleitoral do Brasil. Muito obrigado, deputado federal Nicolas Ferreira, também vereador eleito, Pablo Almeida, com a maior votação da história de Belo Horizonte. A Itatiaia continua aqui acompanhando, então, Júnior, a movimentação no comitê do Bruno Engler, que a tendência agora é esvaziar, já que todos já discursaram, e já, enfim, agradeceram o público presente. A tendência agora, então, é que as pessoas voltem para casa, Júnior.